Eu sinto um desses clientes muito satisfeitos, vocês ouvem o cliente, vocês ouviram, vocês analisaram, quais eram as nossas dores, de facto criavam soluções para as questões que para nós eram um desafio. Nós temos uma boa relação e temos obviamente muita confiança naquilo que é o trabalho de desenvolvimento pela 2DI aqui na nossa empresa, e nós temos conseguido efetivamente alcançar objetivos de melhoramento no nosso sistema, que sem a ajuda da 2DI não seria possível a gente. E você pode definir seus relatos e então, em real-time, conseguir seus dados da Primovera. Essa foi a razão por que nós mudamos de outra software para a Primovera, e nós os conhecemos todos os dados da Primovera, e a memoria é enorme. Desde o momento, a minha experiência é positiva, portanto, se alguém me fizer alguma pergunta, é óbvio que eu vou comentar, claro que sim. Os dados obtemos com mais para poder, não levamos mais tempo a obter certa informação. A primeira vez é que conseguimos ter uma visão em termos de relatórios e informação, uma lista infindável de relatórios que não detectam. O sistema da 2DI pode nos ajudar em fazer o streamline da operação. Estamos muito satisfeitos com os resultados e sentimos a afinidade com os colaboradores da 2DI. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto